Se não me lembro de onde sou, eu não preciso ligar comigo, eu não sei o que eu tiveres. Se não me lembro de onde sou, eu não preciso ligar comigo, eu não preciso ligar comigo, eu não preciso ligar comigo. E aí E aí E aí E aí E aí